Não Me Canso Por Você Comigo Por Você Faço Tudo Pode Crer No Que Eu Digo Sou Feliz E Nada Mais Interessa Não Vou Ser Triste E Nem Chorar Por Mais Ninguém Esqueço Tudo Até De Mim Quando Estou Perto De Você Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder O Nosso Amor É Puro Espero Nunca Acabar Por Isso Meu Bem Até Juro De Nunca Em Nada Mudar Mas Se Ficar Um Só Momento Sozinho Sem Te Ver Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder Sou Feliz E Nada Mais Interessa Não Vou Ser Triste Não Vou Ser Triste E Nem Chorar Por Mais Ninguém Esqueço Tudo Até De Mim Quando Estou Perto De Você Eu Fico Triste Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder O Nosso Amor É Puro Espero 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 Nunca Acabar Por Isso Do Meu Bem Eu Fico Triste Eu Fico Triste Em Te Perder Em Te Perder Som De Pensar Em Te Perder Amor É Puro Legenda Adriana Zanotto